Depois de dois dias de reuniões, os conselheiros fecharam uma lista com 25 recomendações, cinco para cada uma das áreas dos grupos de trabalho, educação básica, agronegócio, ambiente de negócios, produtividade e competitividade e desburocratização e modernização do Estado. As sugestões vão ser discutidas novamente entre os conselheiros e com membros do governo durante o mês de fevereiro. A ideia é chegar a um número final de 15 recomendações que vão ser apresentadas ao presidente Michel Temer na próxima reunião plenária do Conselhão. Na abertura dos trabalhos, o ministro da Casa Civil destacou a capacidade do grupo de contribuir com o desenvolvimento do país e defendeu mais uma vez aos conselheiros a adoção de medidas para retomar a geração de empregos. Com a sensibilidade que eles têm pela sua competência profissional, funcional, eles possam dizer ao governo, o presidente Michel Temer quer efetivamente receber conselhos, como nós podemos gerar mais emprego com maior rapidez. Eliseu Padilha disse que o governo atacou as principais causas da crise econômica, como o déficit nas contas públicas, com o teto para os gastos públicos e a reforma da Previdência, e afirmou que a economia já dá sinais de recuperação. Segundo o ministro, outras iniciativas também podem contribuir com a retomada, como a liberação de saques de contas inativas do FGTS, que deverá injetar na economia recursos que equivalem a quase meio por cento do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Nós vamos ter 30 bilhões sendo injetados lá na ponta no consumo no Brasil. Isso é muito importante, nós vamos ter com isso indiscutivelmente uma possibilidade de geração de empregos. Para a economista Zeina Latif, o debate acontece em um momento em que a economia começa a se ajustar. Teve um importante avanço no ano passado, com a regra do teto, que eu acho que é o grande destaque. Agora a gente tem a reforma da Previdência, então é um caminho que ainda precisa ser trilhado, ainda precisa ser consolidado, mas os passos dados já foram importantes. Na área da educação básica, a conselheira Sônia Guimarães defende, por exemplo, mecanismos para tornar a carreira de professor mais atraente. Ele tem que ser promovido, ele tem que ter algum prêmio baseado nisso, enfim, principalmente incentivos gerais para que ele se sinta avaliado, que ele se sinta aceito, que ele tenha se sinta valorizado com a profissão dele.